Arranjei aqui este bonito exemplar ali daquelas cactáceis que estamos a tirar com 4 anos de idade. Esta é uma raiz de chicote que vou-vos aqui mostrar estendida no chão para terem uma ideia. Portanto estas são as raízes que elas esticam pelo terreno à procura de nutrientes, conseguem perceber. Portanto são as chais de chicote, são bonitas, são extremamente ricas, aqui circulam então os nutrientes. Esta raiz é muito boa para fazer infusões também, já tenho experimentado, é extremamente teurético, tem um sabor agradável, são muito suculentas, podem ver a viscosidade aqui na própria raiz. Portanto todas estas, estes ramais mais pequeninos, são as chais de absorção de umidade, o que sai espontaneamente e que nesta altura se verificam muito mais que em outras alturas. as raízes, e no que diz respeito às raízes, pronto, é o que temos visto. as raízes. as raízes. as raízes. as raízes.